Música Comunidade Nebe Hela Iamota Nini Ponte Comoro 3 Pronto coopera, mas o russo governo cria condição Comunidade Nebe Hela Iamota Nini Ponte Comoro 3 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 Comunidade Nebe Hela Iamota Nini Ponte Comoro 4 A gente pode decidir mudar o povo, mudar o mundo. A gente pode mudar o povo, mas a gente pode mudar o povo. Durante o tempo, a gente pode mudar o povo. O povo também, contra. Mas a gente pode mudar o povo, a gente pode mudar o povo. O povo, a gente pode mudar o veterano, o selo e o pato. A gente pode mudar o povo. A maioria é a comunidade de Pinarajane, o que sustenta a Neuan Sira. Depois, a minha respeito, a Universidade de Tomac, agora é a Dili. A gente pode mudar o povo, mas a gente tem que mudar o povo para a escola. Se a gente for, a gente vai mudar o futuro, a gente vai mudar o povo. A gente vai mudar o povo, mas a gente vai mudar o povo. Secretário de Estado Assunto Toponímia na Organização Urbana, Germano Santa Bretis, Dias Ateten. Governo precisa organizar a comunidade na BHL e a Fatim Risco. A gente vai mudar o povo. 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 O que é o decreto-lei número todo O que é o decreto-lei número O que é o decreto-lei número O que é o decreto-lei número